Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Sócrates Sobreira, eu sou o consultor técnico da Tecmilk e estou aqui mais uma vez para apresentar os nossos vídeos sobre os nossos serviços e os trabalhos realizados. Hoje eu quero falar com você que pretende implantar um laticínio. Aqui vamos abordar alguns pontos dos nossos serviços para quem quer entrar nessa atividade de maneira correta. Você que é um produtor de leite, você sabia que o seu leite tem as vantagens de oferecer produtos lácteos com alto padrão de qualidade e ainda obter valores diferenciados no mercado? Com isso e mais algumas metas, você vai obter alta rentabilidade. Irei explicar o porquê dessa afirmação, meus amigos. Quando produzimos o nosso leite, temos a maior atenção e cuidado na obtenção de uma matéria-prima de qualidade. E este é o primeiro passo para o sucesso de uma indústria de laticínio, pois a qualidade dos produtos e outros fatores estão ligados diretamente ao sucesso na industrialização do seu leite. Para quem vai iniciar nesse ramo e não tem experiência no negócio, é necessário ter uma consultoria técnica que siga as etapas de implantação lado a lado com você. informando, orientando e elaborando o passo a passo para que não haja erros no futuro, evitando tempo perdido e custo com falta de experiência. Isso mesmo, meus amigos. Por exemplo, é de suma importância saber o tamanho do seu investimento, os custos gerais de implantação, ter as referências para os equipamentos corretos, saber qual irá ser o mix de produto inicial. Isso tudo ajuda muito em suas estimativas das receitas positivas do seu negócio. Nossos profissionais irão profissionalizar seu negócio independentemente do tamanho do seu projeto. Pessoal, tenha muita atenção agora. Por menor que seja o seu projeto, é preciso ter atenção redobrada para iniciar de maneira correta, o que já seria meio caminho andado para não ter muitos problemas no futuro. Então, amigos, quando nós formamos uma parceria com você, elaboramos a viabilidade econômica financeira, o projeto arquitetônico, toda a documentação necessária para o registro da indústria e ainda criamos as metas e ações de apoio técnico para aproveitar essa qualidade da sua matéria-prima. Dessa forma, pessoal, iremos lhe oferecer 20 anos de experiências bem-sucedidas neste setor. Isso mesmo, caro produtor. Nos tornamos especialistas em agregar o máximo de valor em cada litro de leite trabalhado. E para isso, nos aprofundamos em vários segmentos deste setor e obtemos o total domínio sobre assuntos relacionados com projeto e obra, custo, fluxograma de produção, viabilidade, obtenção de recursos bancários e muitos outros. Somente desta forma, podemos oferecer serviço que, na sua síntese é, oferecer a obtenção do máximo de qualidade e rentabilidade na industrialização do seu leite. Assim, podemos afirmar que iremos transformar o seu leite e conseguir a liquidez que a sua propriedade merece. Pessoal, o nosso desenvolvimento de projetos é totalmente individualizado e dentro da sua realidade de produção e das suas possibilidades financeiras. Pois, para isso, primeiramente analisamos todos os seus objetivos e perspectivas. E para uma análise mais específica, podemos realizar uma visita técnica na sua propriedade e mercado onde pretende comercializar os seus produtos. Nesta visita, tiramos suas dúvidas e traçamos as metas para o seu negócio. O nosso trabalho é executado de forma transparente, onde compartilhamos nossa larga experiência e onde iremos nos relacionar com você, como foi feito com inúmeros clientes que nos procurou em busca de agregar soluções e maior valor ao seu leite. E hoje tem em suas propriedades leiteiras uma referência de qualidade e rentabilidade na industrialização do seu leite. Meu amigo produtor, para ter produtos de sucesso em sua cidade e região, basta iniciar com planejamentos e métodos. Para isso, temos especialistas em pequenos empreendimentos que irão lhe prestar todo o apoio necessário na implantação de sua fábrica. Nossos consultores irão primeiramente analisar a sua estrutura de produção de leite e a sua capacidade financeira, o mercado consumidor que pretende comercializar os seus produtos e só então começamos a executar os trabalhos onde elaboramos o seu plano de trabalho com o projeto para a indústria e os custos com os investimentos dentro da sua realidade. Você sabia que um dos pontos determinantes nessa etapa, no quesito de importância, é a linha ou mix de produtos? Eles determinam a sua rentabilidade, priorizando aqueles com melhores resultados. Observando esses e muitos outros pontos, no final teremos no futuro um adicínio com sucesso financeiro. Está gostando dos nossos vídeos? Entre em contato agora mesmo com um dos nossos consultores pelo nosso WhatsApp. Se inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Ah, você sabia que para receber as notificações da Tec Milk é necessário que você clique neste sininho? Então, meus amigos, são muitos os contatos que a Tec Milk vem recebendo para a construção e implantação de pequenos laticínios. E na maioria deles, o empreendedor não tem experiência alguma na fabricação, conhecimento no mercado, na administração, não sabe ou faz uma ideia errada sobre sua rentabilidade no negócio e também, pessoal, não tem a ideia de o quanto será o capital a ser aplicado. Então, redobramos nossas atenções e iniciamos analisando todos os pontos críticos e positivos do futuro negócio junto a essas pessoas. E prestamos toda a assessoria necessária para colocar nosso profissionalismo em todas as etapas para a abertura desta água indústria. Durante a construção do Laticínio, a Tec Milk faz todos os acompanhamentos. Por isso, orientamos você e em todas as suas dúvidas na construção, mix do produto e todas as metas para a rentabilidade final do seu negócio. O leite é rentável, desde que trabalhe corretamente com ele. E para isso, desde o início, já na elaboração do projeto, devemos estar cientes destas práticas, metas e profissionalização que esse setor exige. A Tec Milk não pretende apenas lhe vender um projeto. Nós nos preocupamos em orientar e implantar metas e plano de trabalho que realmente venham garantir o retorno do seu investimento e uma rentabilidade final de sucesso. O mais importante não é o tamanho da sua estrutura, e sim a capacidade de planejamento, eficiência, organização, equipamentos e fluxograma, estando todos em harmonia e alinhados. Isso influenciará diretamente na questão da mão de obra empregada e os custos operacionais. E é de suma importância executar as metas dentro de um plano de trabalho previamente estabelecido. Então, amigos, vamos transformar o seu leite em produtos diferenciados e conquistar o mercado, fidelizando seus clientes e sua marca? Vamos lhe prestar todo o apoio técnico na industrialização do seu leite, do projeto ao produto acabado. Então, venha ser um cliente padrão da Tec Milk. O nosso compromisso com o seu negócio vai além do esperado, objetivando sempre o sucesso do seu laticínio para mantermos com você uma parceria duradoura. Aproveita aqui para lhe convidar a assistir mais vídeos em nosso canal. Temos inúmeros vídeos sobre projetos, implantação, viabilidade, treinamentos e muito mais. Pessoal, fique com Deus. E o meu muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. E aí Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.